Bem-vindos a dezembro e estamos no ponto da mudança em que a curva ascendente torna-se o espelho de nossas ações aqui na Terra. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Imagine agora que você está alcançando a sua base espiritual no ponto mais alto da Terra, no Monte Everest. Portanto, agora é hora de começar a sua escalada real. E tudo o que você fez até agora o preparou para este ponto. Portanto, você olha para cima, respira fundo e segue em frente. Ou melhor, mergulha mais fundo ainda. E recomenda-se que cada dia deve consistir agora na escalada interior, em sua prática de meditação, em uma dieta alinhada, contato com a natureza, o seu trabalho corporal, enfim. É tudo uma questão de integração que cada momento oferece essa tremenda oportunidade para o seu domínio espiritual. Gaia muda através das suas engrenagens de 5ª D. E os eventos em dezembro deixarão mais claro isso para nós. E se nesse momento você não está escalando a Montanha do Everest ou mergulhando no oceano do autoconhecimento, lá para dentro do seu interior, em conexão com o seu self, com a sua essência, ou talvez se você está parado ou voltando para trás para aquela velha consciência da 3D, querido coração, agora não é hora de se enganar. Não temos mais esse luxo, porque Gaia está se preparando. E você pode ver claramente com os vulcões, os terremotos e tempestades que estão se construindo em todo o globo terrestre. Mas isso tem algo precioso. Tem a ver com as mudanças climáticas, mantificadas, sim, como alguns controladores da sociedade posicionaram. Porém, o grande olhar galáctico se virou. A radiação cósmica está fluindo para o sistema solar em um momento em que a marca solar está baixando seu escudo magnético. Portanto, Gaia está fazendo o mesmo ao caminhar inesoravelmente rumo à conclusão da mudança do pó. Então, é importante que você siga em frente. Mergulhe em você mesmo, interiorize-se e deixe que cada momento se torne a sua transcendência. Você está deixando aquela velha construção da terceira dimensão, passando a quarta, com suas travessuras e loucuras. E é importante prestar atenção nas energias, no que vai se apresentar. E observe apenas o que realmente afeta. Ou o que prende você karmicamente aqui. E solte e deixe ir o que não serve mais. O que não ressoa mais com você. E quando trocar presentes, traga aqueles que não se vendem nas lojas. Tipo, um gesto carinhoso, um abraço apertado, mensagens como Gratidão por você existir, eu amo você e estarei sempre aqui. Enfim, use a sua criatividade e sorria. Dê gargalhadas, dance, brinque. Busque pelo colo de quem você mais ama e dê as mãos. Mantenha-se segurando e firmes com o amor durante todo o próximo ano que está prestes a entrar. Mantenha-se centrado na verdade, no momento. E equalize com ele para que você se expanda no amor através do seu coração. Você está se tornando o seu sonho a cada momento dado. Que dá forma ao momento, porque agora você está se tornando o divino cocriador. E em dezembro nós temos eventos bem importantes. E também o último eclipse do ano, que vai acontecer no dia 4. Aqui no Brasil, em torno das 4 horas e 42 minutos. E esse eclipse será em Sagittário. Portanto, existe a grande oportunidade de ter mais clareza sobre as nossas questões emocionais, sobre o que está acontecendo na sua vida, em um entendimento maior. Quanto mais conexão com o seu interior, mais forma de comunicar a verdade. Nos libertando de tudo aquilo que impede de expandir. Gratidão por assistir a esse vídeo. Compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e clica no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixe o seu like. É muito importante para nós. E por favor, comente e compartilhe. Porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Quando você comenta, você ajuda o canal a expandir e a desenvolver. A crescer cada vez mais. Gratidão por fazer o meu coração sorrir. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês. Para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. E nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.